Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês uma edição limitada aqui da Soul Eu estou aqui com a Soul Vulcano, a edição limitada camaleão e a gente vai estar dando aqui uma conferida em toda a configuração dessa bike pra vocês, beleza? Espero aí que vocês gostem desse vídeo e bora lá apresentar essa máquina pra vocês, bora! Como eu já disse pra vocês, aqui está uma Soul Vulcano, uma bike full suspension da Soul Ela tem aqui o quadro com a frente e a traseira de carbono, né? Então é uma bike full suspension, como pode ver, tem uma suspensão aqui Ela é full carbon, então todas as partes dela são de carbono E essa é a edição limitada camaleão Vou estar tentando deixar algumas imagens dela lá de fora, onde tem sol Pra tentar mostrar um pouco mais da cor Essa bike está muito incrível, eu gostei bastante dessa cor E vou tentar mostrar pra vocês no final do vídeo, vou deixar uns takezinhos dela lá fora com sol Pra tentar mostrar tudo que tem de detalhes nessa pintura, beleza? E vindo aqui pra parte de componentes, ela está equipada com grupo GX Já um modelo novo, lunar, né? Então aqui eu tenho um pé de vela Doug Com um cassete aqui de 10,52 Esse aqui já é o novo Então com um grupo super atual aí da Isan, né? Que é o último lançamento GX Lunar 10,52 Vindo aqui na frente, ó Na parte do cockpit Ela está já com uns detalhes aqui bem bacanas Que ela está com o guidão e a mesa nova da Soul Que é o Brave Super Light de carbono Então esse guidão que acompanha na bike já é de carbono Tanto o guidão quanto a mesa Então aqui, componentes novos aí da Soul O Brave Super Light de carbono Uma outra novidade pra essa bicicleta aqui Ela está trazendo os freios Magura Então já é um freio super top Pra quem conhece aí sabe que a Magura trabalha com freios aí De super qualidade Que traz uma performance incrível Então nesses modelos aqui Vai estar trazendo o freio Magura Freio bacana demais E vindo aqui na suspensão Ela está equipada aqui com a CID Uma CID Select de 100mm Boost, né? Então não tem nem o que falar CID Eu gosto bastante do funcionamento dessa suspensão E ela traz aqui, né? Trava remota no guidão Pneu Ela está nas duas rodas Na dianteira está com o Barso 2.25, né? Como já é de costume A Soul trabalha com essa configuração Dianteira, Barso 2.25, grafeno E na roda traseira, pneu Mescal Também 2.25, grafeno As duas rodas, no caso, são da Brave Marca também da Soul Então aqui, como pode ver Roda Brave, uma roda de alumínio Com cubos já no rolamento Lembrando que ambas são Boost Fechou? O shocks traseiro CID Da RockShox Pra quem conhece, dispensa comentários Um detalhe bem bacana que acompanha essa bicicleta Canote retrato Esse aqui está com canote RockShox O Reverb Com trava no guidão Lembrando, um detalhe Trava hidráulica Então, como vocês podem ver Canote retrato aí Pra facilitar aí Transpor os obstáculos aí Que vocês encontram aí pelas trilhas Beleza? Então, esse é um canote da RockShox O sininho Sininho super flow aí Da série Itália Série Itália, né? Quase que não sai Super flow XLR Então, um banco aí voltado Exclusivo Pra mountain bike, galera Esse aqui Esse banco é exclusivo Pra mountain bike E eu acho que é isso aí, né? Ah, um detalhe Quem adquira a bike Nas edições limitadas A Sol Tem garantia vitalícia No quadro Então, um detalhe bem bacana Que é garantia vitalícia Essa bike está disponível Aqui na loja Caso alguém tenha interesse Essa é tamanho M Já fica aí E, mas é isso Eu acho que falei tudo Na bicicleta Não estou esquecendo de nada Qualquer coisa Não deixe aí nos comentários Vou tentar fazer umas imagens Lá fora Pra mostrar um pouco mais Da pintura Fechou? E, mas é isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal